Eu vou ser muito frango, muito claro, vou tentar ser o mais transparente possível. A nossa função hoje é trazer para vocês, trazer para a Macaé, o diagnóstico daquilo que me é Macaé. Vocês conhecem você, vocês convivem com esse diagnóstico. E gerar uma reflexão da cidade que a gente quer. Existe um conceito que é imutável. A cidade foi feita para as pessoas. Não dá para a gente não pensar nisso. E o melhor conceito da cidade é a cidade que possa proporcionar qualidade de vida para o seu morador. Então, dentro desse foco da pessoa como uma protagonista do ambiente urbano, e da qualidade de vida como um grande indicador de uma cidade, eu vou apresentar para vocês algumas coisas que a gente veio encontrar em Macaé. Macaé é uma cidade de 200 mil habitantes. Uma taxa de integração de 50%. E que recebe, hoje, cerca de 50 mil pessoas todas as semanas. Macaé, hoje, é a capital nacional do petróleo. A meca dos trabalhadores. Oitava cidade em PIB per capita. 42 mil reais. Se Macaé fosse um país, teriam PIB per capita com Portugal. Se Macaé fosse um país produtor de petróleo, pertenceria hoje ao aperto. Macaé, hoje, tem um orçamento de 2 milhões de reais. 1,5 milhão, com superávit, chegam quase 2 milhões de reais. Em contrapartida, amarga a situação de ter 51 mortos a cada 100 mil habitantes. A média, no Rio de Janeiro, é o 26. A cidade, hoje, que produz 84% do petróleo nacional, tem 20% da sua população vivendo em aglomerados subnormais. A cidade, hoje, que produz 40% do gás, ela é incapaz de tratar uma gota de esgoto. A cidade, hoje, que é o sonho de todo gestor, ela deixa 40 mil pessoas saiam encarradas. 70% da população do Macaé não tem rede de água. Não tem contabilidade da água. 60% da nossa população tem rede de coletores de esgoto. Macaé, essa semana, por três vezes, teve página na grande mídia. Duas no Globo, uma vez. No Globo, uma equação fantástica. Progresso, riqueza, é igual a menos educação. Macaé, a sexta cidade que mais investe em orçamento da saúde, 254 milhões. E ficou com o índice, com o IDSUR, na certa geração, terceira posição, com os 92 municípios. Uma cidade que investe pesadamente no custeio e tem uma taxa de investimento menor de 10%. Uma cidade que, na verdade, ainda não trouxe para a população o mínimo de qualidade de vida.